Fala pessoal do canal Melancê Futebol, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo no canal, mas antes peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like para ficar por dentro das últimas notícias do seu time. Então vamos para o vídeo. Na noite desta sexta-feira, o Palmeiras aplicou 1x0 no RB Bragantino e avançou às semifinais do Campeonato Paulista 2021, onde irá enfrentar o Corinthians. Lucas Lima, ainda comemorando a classificação, reconheceu a competência do adversário, mas não deixou de alfinetar. Veja a entrevista.